Tô enjoado, mano, abençoado, pagando a vista Sempre no pé da conquista Tô aturando alto, tô fazendo grana, pressa os bigas Mas eu vivo posturado, mantém a malícia Jogo honrando a camisa Meu time vive a vitória, a meta é ganhar Tô enjoado, mano, abençoado, pagando a vista Sempre no pé da conquista Tô aturando alto, tô fazendo grana, pressa os bigas Mas eu vivo posturado, mantém a malícia Jogo honrando a camisa Meu time vive a vitória, a meta é ganhar Desce mais de gol, Red Bull Ah, 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 ah E hoje o céu está azul E quantas noites lutei, prisão da nota de cem Hoje nós contamos pra quê, podendo dizer que tá tudo bem Pode ligar que ela vem, na Vipa buscar hoje tem Antes falava que não dava nada, mas hoje quer colar também Hoje tem bebida azul, verdade Combina com o Lago Sul, vaidade Sem esquecer de onde vim, mandade Os de verdade, os de verdade Tô enjoado, mano, abençoado, pagando a vista Sempre no pé da conquista Tô aturando alto, tô fazendo grana, pressa os bigas Mas eu vivo posturado, mantém a malícia Jogo honrando a camisa Meu time vive a vitória, a meta é ganhar Tô enjoado, mano, abençoado, pagando a vista Sempre no pé da conquista Tô aturando alto, tô fazendo grana, pressa os bigas Mas eu vivo posturado, mantém a malícia Jogo honrando a camisa Meu time vive a vitória, a meta é ganhar E hoje o céu está azul Quem me equilibra, eu nunca dormiu Passei de titã, cê nem me viu Hoje no rolê vem me dar psiu Tô de robozão acima de mil Tô de robozão acima de mil Mexa essa bunda danada Hoje vira madrugada Se TBO não dá nada Vem pra cá Mexa essa bunda danada Se TBO não dá nada Hoje vira madrugada Vem pra cá Tô enjoado, mano, abençoado, pagando a vista Sempre no pé da conquista Tô aturando alto, tô fazendo grana, pressa os bigas Mas eu vivo posturado, mantém a malícia Jogo honrando a camisa Meu time vive a vitória, a meta é ganhar Tô enjoado, mano, abençoado, pagando a vista Sempre no pé da conquista Tô aturando alto, tô fazendo grana, pressa os bigas Mas eu vivo posturado, mantém a malícia Jogo honrando a camisa Meu time vive a vitória, a meta é ganhar Ah, 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 ah Desce magia com o Red Bull Ah, 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 ah E hoje o céu está azul Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto